O que que eu tenho aqui na minha mão? A mão? E agora? Um cotonete? E agora? Não! E agora? Um cotonete! Mãe, a montanha acabou! Me dá isso aqui, Sofia! Pronto, Sofia! Toma! Uau! E termina de apertar a bolinha com um check! Valendo! Do tabuleiro também, hein? Cada um tem um lado! Não, curinga! Terminei, terminei! Muito bem, Sassô! Não, curinga! Não, não, não! Sassô ganhou, Sassô ganhou! Deixa aqui nos comentários quem você estava torcendo! Não, não! Mamãe! O que é, Sofia? Tô com fome! Ah, Sofia, se vira! Tá bom! Eu continuo com fome! Fim de tal check! Vamos ver se eu consigo pegar coisas legais! Ah, eu queria aquele cano! Vamos tentar! Vai, 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 vai! Não, mas tá bom! Caiu no meio, eu posso escolher! Eu quero esse fome! Agora só eu vou tentar pegar aquele caninho com o cubinho! Ah, eu também quero esse caninho, Sassô! Ai, vai, vai, vai! Ah, tá bom, tá bom! O globo é bom! Vou tentar de novo nos canos! Yeah! Ai, gente, ficou super difícil pra mim! Eu vou tentar pegar quem tá ali! Ai, meu Deus! Tá, vamos lá! Você consegue, Sassô? Muito bem! E aí, quem levou a melhor? Sofia ou Evelyn? Deixa aí nos comentários! Tchau! Quantos anos você tem, mamãe? Eu tenho 35! Nossa, nem parece! Sério, filha? E parece que a mamãe tem quantos? De 40, de 50, 45, por aí! Caraca, Sofia, porra! Ah, mas parece! Tchau!